A ministra da Saúde afirma que pouco ou nada falhou no combate à dengue desde novembro de 2023, quando foi detetado o primeiro caso de dengue na ilha de Santiago. Volvidos 11 meses, Cabo Verde já tem mais de 8.500 casos acumulados. Filomena Gonçalves reconhece, entretanto, que o combate à dengue é difícil por se tratar de uma questão que envolve outras áreas, nomeadamente o saneamento. 11 meses depois da detecção do primeiro caso de dengue na ilha de Santiago, 20 municípios do país já contabilizam casos da doença provocada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Inicialmente, apenas as ilhas de Santiago e Fogo tinham casos, mas com o cenário atual de mais de 8.500 casos acumulados e com a declaração pelo governo do Estado de Contingência em todo o território nacional, pergunta-se o que falhou lá no início. A ministra da Saúde responde assim. Creio que nada falhou. Ou pode ser que nem tudo funcionou no seu pleno, mas é um processo. Vencer a dengue significa matar mosquitos. É um trabalho multidisciplinar que exige do comportamento de cada um de nós como cidadãos e de todas as instituições de uma forma integrada. No que se refere ao setor da saúde, ao governo, após a detenção do primeiro caso, todas as medidas foram tomadas nos termos de protocolo. Nós temos um conceito muito importante, que é o conceito de uma só saúde, que todas as valências têm de funcionar. Filomena Gonçalves aponta estudos de organismos internacionais que dizem que o recrudescer de casos de dengue tem que ver com as alterações climáticas, cidades mal ordenadas e problemas de saneamento. E cita o caso da Cidade da Praia, que atualmente registra mais de 74% dos casos de dengue, sublinhando o trabalho que as entidades de saúde têm feito para debelar a situação. Aqui na Cidade da Praia, desde o mês de junho, que se fez a campanha de pulverização intradomiciliar. Sobretudo na zona norte da Cidade da Praia, nós temos casas que já estamos a ir pela terceira ronda em termos de pulverização. Mas nós estamos aqui perante mosquitos que atacam em casa no final do dia. As pulverizações são feitas dentro das casas, mas se a parte do fora não é tratada, os mosquitos entram em casa. Há um período em que os produtos fazem o seu efeito, que matam os mosquitos, mas com o tempo deixam de fazer o efeito. E aqui a questão de saneamento na Cidade da Praia todos nós conhecemos. De acordo com Filomena Gonçalves, não importa agora saber o que falhou no combate à dengue no início. E recomenda o juntar de esforços daqui para a frente. O que importa é juntar as forças e enfrentar o desafio. E nós, os cabo-verdianos, sempre damos provas, temos dado, que quando estamos juntos vencemos todos os desafios. Aproveito para apelar aos órgãos de comunicação social. Também para fazerem a sua parte, para além das publicidades ou dos spots que nós passamos institucionalmente, nas reportagens, nas peças, que façam também a sensibilização, que eduquem as populações, que façam as abordagens positivas. Fica aqui o apelo e a afirmação da Ministra da Saúde de que o combate à dengue deve envolver a todos e não apenas as estruturas da saúde.